Oi, eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você tá aqui. Hoje é dia 28 de novembro, são 7h42 e eu decidi fazer uma maratona literária 24 horas. Eu tô falando um pouco assim porque eu tô com chiclete na boca. E eu não quis cuspir para gravar esse vídeo. Sou dessas. Bom, enfim, eu tenho tentado organizar a minha vida, minhas leituras por estação. Só porque quando eu fazia aquelas metas do ano inteiro, acabava que muitos livros eu perdi o interesse ou às vezes era um livro mais grosso e aí quando chegava aquela época do ano que eu tinha pensado em ler ele, eu tava ocupada, eu não ia ter tempo de ler um livro tão grosso, às vezes o livro é mais difícil e tal. Então eu acho que organizando por estação do ano fica mais fácil, né? A cada mais ou menos ali três meses você pensa nas leituras dos próximos três meses e tá ótimo. Então vamos lá, vou mostrar os livros que eu quero ler e ao longo do dia eu vou fazendo, gravando uns videozinhos pra você, tá certo? Bom, quero terminar de ler esse livro aqui. A Ressurreição, não, é Ressurreição de Machado de Assis, é o primeiro romance de Machado de Assis. Eu li até a página 60 e ele vai até a página 175. Então faltam 115 páginas. Eu comecei esse livro no mês da leitura mágica, não consegui terminar. Na verdade, vou dizer uma coisa meu polêmico, mas eu não tô gostando muito não. E eu gosto muito de Machado de Assis. Estou lendo o mais rápido e melhor de Charles Duvrin. Eu tô na página 72 e ele vai, peraí que tem referências no final e notas, mas assim, de texto, texto mesmo, vai até a página 270. Mas tem as notas também, com as notas. E ele vai a página até 340. Estou lendo aqui, nessa capinha, a Batalha do Apocalipse. Chega. Está aqui, de Eduardo Spohr. Eu tô na página 204, só que ele tem 600 páginas. Então ainda falta bastante. Estou gostando, tá bem interessante. Eu comecei esse livro em setembro, não consegui terminar de ler, parei de ler em outubro, porque, né, um livro de 600 páginas e não ia estar no mês da leitura mágica. E retomei agora em novembro. Estou lendo também esse livro aqui, Ser Cristão na Era Neopagã 3. Eu já li o volume 1, volume 2, vocês já devem ter visto por aí. Inclusive, o volume 2 eu li no mês da leitura mágica e agora eu estou lendo o 3. Eu estou na página 42 e são 186 páginas. Então ainda falta um bocadinho. Eu recebi minha primeira edição, que é agora do mês de novembro. Eu queria muito tentar de ler em novembro, né? Tá aqui a capa pra vocês. Eu só li duas páginas. E tem algumas. Deixa eu ver aqui. São 31 páginas. Eu li duas. Então, quero ver se eu leio alguma coisa, né? Vai funcionar como uma leitura, assim, de descanso. Eu tenho o Frankenstein nessa edição da Dark Side, que além da história do Frankenstein, tem outros contos no final, acho que são três ou quatro. Eu terminei já o Frankenstein e tinha deixado meio encostado os contos. Então eu quero terminar os contos pra botar o livro de volta na estante. Eu comecei a ler o primeiro conto, nem terminei. Estou na página 246. São 302 páginas. Então eu quero terminar os contos desse livro também. E por fim, estou lendo esse livrinho aqui, que é um livrinho de aforismas, né? De frasezinhas curtas. Eu estou na página 191. E ele tem 322. Então faltam aí 130 páginas. São 10h02. Eu fiquei lendo nesse tempo, me distraí um pouquinho no Instagram, mas consegui ler algumas coisas. Eu li dois contos da Mary Shelley. É um que é o Romano Ressuscitado. Deixa eu olhar aqui. O conto Roger Doddsworth, o inglês reanimado. Sei lá o nome aqui em inglês. E o outro conto é o Romano Valério, o Romano Reanimado. Então eu li esses dois contos. Aí li umas 10 páginas aqui desse livrinho. Que foi enquanto eu li um pouquinho, olhava o Instagram. Li um pouquinho, olhava o Instagram. Talvez a câmera balance um pouquinho, porque eu estou na minha cama. E li uma entrevista que tem aqui nesse livro. E isso deu umas 30 páginas, mais ou menos. Agora, que são 10h, eu vou ler até as 11h. E de 11h eu vou parar pra fazer o meu almoço. E aí umas 12h eu devo almoçar. E aí depois de almoçar é que eu volto aqui. Tá certo? Até já. Então, gente. Eu almocei, fiquei laisando, mexendo no celular. São 1h25. Vou retomar as leituras com o conto de Mary Shelley. Faltam dois, né? Eu quero ver se eu leio Transformação. E o outro eu vou deixar pra mais tarde. Eu tô achando meio chato esses contos. Mas eu quero ler pra terminar o livro, né? Quando eu cansar desse, eu acho que eu vou pegar esse e ler mais uma entrevista. Então eu vou ler um conto, uma entrevista, um conto, uma entrevista. E é isso que eu planejo pras próximas duas horas. Tu ano chegou aqui em casa e se ela deixar eu vou dar uma filmadinha também. Até mais. Bom, gente. Eu tô com a roupa do Kung Fu já. Deixa eu ajeitar agora. Eu tô indo treinar agora de 5h. Agora são 4h30. Eu tô saindo pro treino. Eu fiquei lendo muito pouco porque tem uma senhora aqui que fica conversando e atrapalhando a leitura das pessoas. Estou lendo, estou ocupada. Então eu li mais um conto de Frankenstein, né? Não de Frankenstein, da Mary Shelley. E falta o último, faltam 4 páginas, mas eu preciso sair agora. E eu não quero levar o livro. Eu vou levar esse aqui pequenininho que dá pra eu ler no caminho. São frases curtas. E é isso. Eu não vou me alongar muito não porque eu tô fazendo esse update aqui só enquanto eu... Só antes de eu sair. Então é isso. Quando eu voltar, eu vou tomar banho, jantar. E aí vou ler mais um pouco, pelo menos uma hora, e aí faço mais um update. Até mais. Dá tchau. Tchau. Tô meio descabelada porque eu tomei banho. Eu gosto de que meu cabelo seque sem eu pentear, porque aí ele fica levemente ondulado. Dicas de beleza. Agora são... Nove... Nove... Dezenove e cinquenta e oito. Ou seja, vai dar oito horas da noite. Eu fui treinar às cinco. Cinco horas começa meu treino, né? Eu saí de casa quatro e meia. Termino às seis. Só que aí tem trança. Eu cheguei em casa. Fui cozinhar o jantar. A marmita minha e do meu marido de amanhã. Jantei, tomei banho também, né? Tomei banho e jantei nessa ordem. Lavei a louça. E agora de oito horas eu me sentei. Estou gravando este vídeo pra dizer que eu vou voltar a ler. Como eu falei antes, ficaram faltando quatro páginas pra eu terminar o conto da Mary Shelley. Vou ler essas quatro páginas e depois vou ler o livro do Papa Bento XVI. Estou na sala e aqui está meu pisca-pisca com meu presépio e eu não tenho árvore. E até mais. Acho que eu volto de dez horas pra dizer o que é que eu li. Vou tentar dar um gás maior agora de noite, porque eu não li muito, não. Vinte e dois e trinta e um. Eu já tô com sono. Eu li algumas coisas, né? Obviamente, finalizei o conto. Faltava quatro páginas. Li mais um pouco aqui desse livro. Li algumas entrevistas. Agora eu cheguei à página 112. E tô com sono já. Eu pensei em não dormir de madrugada, mas eu acho que não vai rolar. Eu vou ler agora... Não sei. Vou decidir. Pras próximas duas horas. Com certeza até meia-noite e meia eu fico acordada. Mas aí... Depois de uma da manhã eu não garanto. Talvez eu faça um update, mas... Não sei. Não sei. Não vou prometer mais nada. Mas as próximas leituras vão ser essa aqui. Mais rápido e melhor. Tem a Batalha do Apocalipse, de Eduardo Lisboa. Então, acho que eu vou começar com a Batalha do Apocalipse. É isso. Vou começar com a Batalha do Apocalipse. Quando eu cansar, eu pego esse aqui. Como é na literatura, eu leio meio rápido. Oi, gente. Bom dia. Já são 8h05. Eu não quis gravar de noite, depois daquele take, porque eu troquei de roupa para ficar mais confortável, vestir meu pijama. Então, eu não quis aparecer aqui, obviamente. Como é imaginável, eu dormi. Eu não sei até que horas exatamente eu li. A última vez que eu olhei a hora era 12h35 da noite. Menos de 35. Eu ainda li mais um pouco, então acho que eu li pelo menos até uma hora, uma hora e pouco, e fui dormindo. Eu botei o despertador para acordar às 5h30 da manhã, né? Dormi um pouquinho. Eu acordei às 5h30, mas dormi de novo. E realmente levantei às 6h. Então, teve que ajeitar café, tomar café, trocar de roupa e tudo mais. E eu li mais um pouquinho, até dar às 8h. Agora são 8h05, já passou um pouquinho, mas é porque eu tava anotando o que eu tinha lido. E eu não quis fazer nenhum take, porque eu voltei a ler, acho que era 7h. Então, como eu só tinha uma hora, eu não queria gastar tempo gravando o vídeo. E aí ia acabar a hora da maratona e eu não ia ter gravado nada. Eu tô gravando bem rapidinho, porque eu tô uma mania horrível de fazer as coisas e não finalizar os vlogs. Até pensei em deixar pra depois, pra finalizar depois, mas aí eu esqueço, perco a vontade, perco a graça e aí nunca aposto. Então, eu vou finalizar rapidinho aqui com vocês, porque eu tenho que cuidar da minha vida, me arrumar e sair. Então tá, vamos lá. Eu avancei mais na leitura desse livro aqui, Foja, mas como eu disse, é um livro, como ele é só de frasezinhas, citações por temas, eu leio ele bem devagar. Então, eu li dele 25 páginas, porque quando eu cansava um pouco de uma leitura, eu abria, lia duas, três horas e fechava. Então, deu um total de 25 páginas desse livro. Então, eu li três entrevistas, que deu um total de 70 páginas. Agora que eu vi que não tá nem aqui junto de mim, eu peguei o livro Ressurreição, de Machado de Assis, eu tenho na edição da LPM Pocket. Eu peguei ele pensando, ah, vou terminar, falta 100 páginas, eu acho, 100, 105 páginas. E eu já termino nessa maratona, mas eu não tô gostando muito da história, porque é uma história bem de romance, romance romântico, assim, de casais, de uma pessoa que gosta da outra. É o primeiro romance de Machado de Assis. Então, é bom, porque é escrita de Machado de Assis, mas o tema do livro não me interessa muito. Então, eu só li 18 páginas dele, que dava dois capítulos, e encerrei a leitura, fechei, já botei de volta pra ler, que nem tá aqui junto de mim. Consegui ler os quatro contos de Mary Shelley, que tem nessa edição, da Dark Side Care que eu tenho, o que deu um total de 65 páginas. Então, eu li os quatro contos, esse livro está finalizado, consegui finalizar ele na maratona. Li quase um capítulo inteiro desse livro aqui, mais rápido e melhor, que deu um total de 12 páginas só. Eu peguei ele rapidinho e eu tava até lendo bem, mas eu tenho muitos livros de literatura não finalizados. Então, eu decidi, tinha uma separação, assim, dentro do próprio capítulo. Então, eu parei nela pra pegar o outro livro de literatura que eu estou lendo, que é maior e que eu quero finalizar. Porque esse aqui eu leio rápido, então eu posso ler rapidamente a qualquer momento. E decidi avançar na leitura de A Batalha do Apocalipse. Então, ontem de noite eu fiquei lendo ele e hoje de manhã também. Só que, gente, assim, não parece tão imprensado a formatação desse livro. Mas é, primeiro porque ele é um livro grande, ele é um pouco maior e a margem é bem pequenininha. Se a fonte não é tão pequena, mas os espaçamentos entre as linhas da própria margem da página é pequena. Então, isso não só tem mais palavras dentro de uma página, como deixa um pouco cansativa a leitura. Não muito, mas um pouco. Eu li 27 páginas dele, né, mas o que eu me impressionei foi isso. Como eu peguei ele pra ler de noite, né, que eu também já estava com sono, Eu lia, 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 lia. Aí eu vou ver quantas páginas eu li. Li 8 páginas. Aí lia, 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 lia. 13 páginas. Então, eu avancei bem devagar. Não foi uma boa escolha pra ler de noite antes de dormir. Devia ter ficado com o mais rápido e melhor. Mas eu já tinha ido pro meu quarto. Eu tenho um alunzinho que eu olho pra vocês. Como se fosse uma lumináriazinha que solta e engancha no livro que você tá lendo. Então, eu tava com isso aqui, né, pra não atrapalhar meu marido, que já tava dormindo. Não ficar com a luz do quarto a sexta. Então, eu não queria levantar, acender luz, pegar outro livro. Então, eu fiquei com ele mesmo, acabei adormecendo. E hoje de manhã eu continuei comendo porque eu queria finalizar o capítulo. Só que o capítulo é gigante e eu não finalizei. Então, é isso, gente. Isso deu um portal de 217 páginas. Eu acho que foi muito produtivo. Eu sei que em um dia, talvez, pareça pouco. Porque, né, você pensar 24 horas lendo. Mas não são 24 horas lendo, né. Embora fosse um dia que eu não fui trabalhar, era um dia de semana. Então, eu tinha todas as outras obrigações que eu tenho, né. Agora eu faço exercício. Então, eu tive que treinar. Tenho as obrigações da minha casa, né. De limpar e cozinhar. E Dona Tuani veio ontem de tarde aqui em casa. Passou um pedaço da tarde. E ela tinha dito que ia deixar eu ler. Mas ela ficava só me atrapalhando, me chamando, conversando. Então, eu li muito pouco. Entre uma e meia da tarde e quatro horas. Né. Então, eu li pouco. Logo depois eu saí pro treino. Então, eu acho que no final das contas, na minha rotina, foi bem produtivo. Eu não costumo ler. Então, valeu muito a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Não se esqueça de clicar em gostei pra mim. De se inscrever no canal pra contar os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!